Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do satã E quando a sua virilha o cachorro nem acordou Hoje eu sou chora, tá do bai Essas donas tão loucas Maldadina a mente de copo de... Menina, parecendo um zig-zig com esse óculos aqui Rapaz... Xiii, meu Deus do céu É, vamos lá, né? Vamos fazer assim mesmo Salve, salve turminha Que quem fala é Jack da CB30 Bom, meus amores Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anteriores Que quando chegasse aos 16k Jack ia fazer uma surpresa no canal Vocês falaram muitas coisas no Instagram Meu Instagram é esse aqui, eu falo o meu dia a dia Me segue lá Que eu conto o meu dia a dia Falo o que tá acontecendo, deixando de acontecer no meu dia a dia Então segue aqui, ó, nesse Instagram, tá? Vocês vão saber tudo de mim Então, meus amores Comprei algo pra o canal Tá precisando um pouco de... Como é que eu posso dizer? De arrumar Falta muita coisa ainda pra arrumar Vou deixar ela top Top, top, top Vocês vão ver agora Como essa surpresa tá E vou dar um mês Pra depois voltar com ela E mostrar como ela ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dessa surpresinha pro canal Vou fazer altas loucuras com isso, tá bom? Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos deixar de conversa Vamos lá Espero que vocês gostem Ela não vai ficar assim Eu vou arrumar Ela tem muita coisa pra arrumar Entendeu? Mas... E volto daqui um mês Pra mostrar como foi que ela ficou Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal